Meus chuchuzinhos, o vlog de hoje é muito especial. A Samuel Confecções, vou deixar o Instagram deles aqui, veio com a missão de decorar o nosso quarto. E eu vou mostrar pra vocês o processo. Tem algumas coisinhas que a gente tá esperando chegar ainda, que fazem parte da decoração. Lençol, almofada, tudo já tá aqui. Cortina do quarto. E a Adrianzinho tá pintando. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, a Adrianzinho tá aí pintando, caprichando a parede. Essa parede aqui, ela era só no reboco. Aí a Adrianzinho foi e tratou ela pelo lado de fora. Eu acho que eu já havia dito isso aqui pra vocês, né? Porque quando chovia, vazava muito. Aí teve que tratar do lado de fora pra poder emmaçar. Porque se emmaçasse sem tratar, ia pra pocar a parede toda, né? Quando chovesse, ia encharcar a parede, enfim. Aí ele já emmaçou e vai agora pintar. Ali, ó, onde vai ficar a cama, vai ficar um papel de parede. Vai ter as cabeceirinhas de cama, as mesinhas de cabeceira de cama. Vai ter um quadro muito bonito ali. Gente, vai ter uma cortina show de bola aqui. Uma coxa linda, uma cama posta, né? Vamos dizer assim, lindíssima. Aguardem, viu? Porque vai ficar show de bola. Olha só, meus chuchuzinhos. A Adrianzinho também passou no teto. Tá quase, hein, amor? Já passei aqui nesses rodapés. Esses buraquinhos a gente não vai tampar porque é agora. Porque precisa emmaçar essas paredes aqui. E aqui, como é escada, precisa colocar os andames aqui, ó. Nesses buracos. E aí, por esse motivo, não vamos tapar esses buraquinhos aí por hora. Depois. Só são três buraquinhos. Um ali, um aqui e um aqui. Aí, depois a gente vê isso, né, meu amor? É sim, amor. Rapaz, vai ficar checado. Eu tô apaixonada. Tá checado. Tá. Tá lindo demais. Agora, né, meu amor? Você vai aproveitar o ensejo. E vai passando essa parte toda aqui, a seladora, né? A seladora. Aí é uma seladora, né? Como sobrou massa corrida, aí eu já vou... E em massa as paredes, né? É. E essa seladora aqui ajuda a não gastar muita massa. Ah, sim, entendi. Olha o quarto como tá, olha. Eita! Tá checado, viu? É, porque nós não somos profissionais, né? Mantenham a calma que nós não somos pintores, porque eu também ajudei, né? Nós, porque eu também ajudei. Então, deixem de mimimi, porque a gente tá aqui... Se vier algum defeito... Já sabe. Se vier algum defeito, já sabe. Não somos pintores profissionais. Estamos fazendo para deixar organizado. Então, vamos lá.